Namastê Minis, meu nome é Marlene, um crioula, que vive ali na Índia. O motivo que você faz aquele vídeo ali é basicamente para esclarecer que o senhor tem vontade de sair de qualquer vida ali na Índia. Aqui alguém está perguntando se vive ali na Índia, sabe? Minis, como todo lugar tem que ser prós e contras. Sim, vive ali na Índia, sabe? Mas tem alguma coisa também que não se está tão... costuma com ele, Matafrara. Bom, a imagem que nós, na Lara Ocidental, na Cabo Verde, de Índia, é basicamente uma imagem de novela Caminho das Índias, de Bollywood, de que esse filme que notou hoje. Minis, é que nada disso. Ok? Índia, porque também, eu acho que todo dia é uma festa, todo dia que as bais, que as roupas, tudo hiper, superproduzido. Não, que nada disso. Porque tem mulheres na rua com barriga, sarata, anda, com cesare, não. Ok? Roupa, basicamente, que essa vista é aquele que me entende vestido. Depois eu explico a nós o nome de que as coisas que me entende vestido. E também, antes que me perguntem, nem esse que eu te vi, que esse paninho está de frente e trás, as pessoas que estão... que ele é Amazônia, ok? Índios, que ele é índios, ele é indianos, aí é dizer índios, ok? Canadá, não, ok? Não. É que Aladim, é que a Pocotas. Basicamente, a roupa que eu soube se lhe, que é a roupa tradicional, que é a roupa que me entende. Muita se está assim na casa, sem make-up, é óbvio. Não se faz make-up mesmo, só praticamente para a maioria do vídeo. Roupa é aquele, está falado curta pijama, ok? Curtir. E aquele que está falado curtir, aquele pijama. Pijama é cheia na cabo verde, ok? Que essa cheia dele é de imprópio. E aquele é curtir. Curtir tem que ser sempre longo. Nunca que eu teria visto um pijama com um curtir, tem que ser longo. E, ó, espera. Tem que pôr aquele, que ele está falado chunha, ok? Tem que passar na piscosa. Mas, vou ficar assim. E chunha, que essa não, a minha está chamando rúspeto, rúspetinho. A minha está chamando rúspeto, tá mal. Se você pôr, essa é a pior coisa de atravessados, ok? Que a menina gosta séria. Mas eu pôr, pronto, já está bom. Uma mulher, seriedade, já está com um bom tom, sempre. Pôr por rúspeto. A minha encanta que eu pôr muito, só me tá afogando. Algo que eu sei sempre. Tenho que pôr uma na casa. Um momento, ele pôr lá. Também, eu tenho aquele. Que esse é esse, tá falado? Bindi. Bindi é o terceiro olho. Aquele que ele catou, já que ele tá hoje. É que assim, não. Hoje ele é só pôr mais pra fashion, ok? Pra boniteza. O que importa é aquele, assim sim, que eu também não gosto de usar. Mas que é alguém mais enraizado na tradição, sempre tá pôr. Que ele é pra mostrar que eu vou casar. A nós, lá no topo aí. Anel, da poliança. Pra mostrar que nós é casar. Esse é mais prático, mais óbvio, mais erreto. Por que não? Estamparam na testa. Escrito na testa. Casar, ó. Que tal? De altura de quem eu sei, eu vou casar. Ninguém que tá me escobou. Ninguém que tá me se conquistou. Também. Outra coisa. Ali, as meninas gostam de pôr aquele na pé. Só mostrar nós. Quê tá pado pra ele? Um pulseirinha pra pé. Mas só pôr na tururosa pé, ok? É a gema. É pra ele. Quê tá pôr na pé. Ah, calçado. Tem um calçado tipicamente indiano. A forte levanta. Ok? Aquele. Ok? Sem nome. Que eles perguntam ainda pela sandália. Ok? E também. Pra nós. Durante. Que você vive ali na Índia. Ou pra aquele que ela nem que você vem visita na Índia. Que eles põe na maleta. Que eles roupa mais à vontade em cozinha. Ok? Que eles vêm com roupa apertada. Com catapaço. Ok? Que eles vêm com roupa que te mostra. Que te expõe. Expõe a figura. Não é good. E cá na Índia. Ok? Que eles vêm com roupa mais respeitada. Mais comportada. Jeans à vontade. Blusas. Que é isso que te passa. Cintura. Na cozinha. Muitas. Já. É mais. Tem que se. I mean. Muitas. É mais. Frontar. Homem já. A vontade. Que tem problema. Mas é com muitas. Muitas. Estão ali pra vocês. Que é minha experiência. Se vocês gostam de vídeo. Me dê um like. E é isso aí galera. Escrevam. Me dê um comentário. Me dê um comentário. Me dê um comentário. Me dê um comentário. Máximo. Vamos explicar a nós. Cozinha. Que é minha visão. Que entendi. Que é a pergunta que nós chamamos. Me dê um like. Se tiga uns. Cozinha. 100 likes. 100 likes. 100 likes. Se tiga uns 100 likes. Tenta fazer outro vídeo. Ok. Também. Se tiga uns. Faz vídeo. Não é mesmo. Já põe na cabeça. Bom. Você não termina esse vídeo ali. Com. Uma musiquinha. Ok. Vamos lá. Que befinizamos. Vingsaretins. ou também. Vingsaretins. Vingsaretins. Vai. Vingsaretins. shoulda e скоро. Vee coinsaretins. Ve Twenty Letters.